Saudações para você que está me assistindo Hoje a gente vai fazer um pequeno resumo, um pequeno review do mangá Street Fighter Alpha Para você que viu em alguma livraria e estava em dúvida se valia a pena ou não valia a pena Eu vou falar um pouquinho sobre a história deles Street Fighter Alpha foi lançado em dois volumes Volume 1 com o Ryu na capa e o volume 2 com o Bison na capa No Japão parece que ele foi lançado em 1995, se eu não estou enganado Ele foi trazido para os Estados Unidos primeiro e agora em 2014 finalmente ele foi trazido para o Brasil Qual é a história disso daqui? Para você que não sabe, que eu imagino que todo mundo sabe Street Fighter é um jogo de luta, de videogame E a Capcom, que é a empresa que montou o jogo Eles faziam um mangá contando a história do personagem, a história do jogo E esse mangá aqui, ele não vai fugir muito a regra normal ou a regra principal A ideia é que o Ryu e o Ken vão ajudar a Chun-Li, vão ajudar a Interpol A tentar desmanchar a Shadalu, ou Shadalau, sei lá Como preferir Que é a organização criminosa do Bison Com o Street Fighter Volume 1 Onde o Ryu, a recém teria ganhado do Sagat no último torneio do Street Fighter Virou campeão E no começo ele está bem desanimado Ele comenta com o Bird Esse aqui é o Bird Ele comenta com o Bird durante uma conversa Que assim que ele está Que ele está desanimado Que ele está querendo desistir de ser lutador Porque no último Torneio que foi quando ele venceu o Sagat Ele venceu o Sagat porque durante a luta ele despertou o Satsui no Hadou Satsui no Hadou Satsui no Hadou é o espírito assassino Do lutador O Ryu, ele é lutador de Shotokan E quando ele desperta esse espírito assassino Ele perde totalmente o controle Ele não sabe mais o que ele faz Ele quer acabar e destruir com tudo Aí os dois estão lá no barco Eles são Seguranças de uns caras que estão transportando drogas A Shuni vai aparecer com a Interpol Para prender a galera do barco Eles vão começar uma luta Uns caras vão dar uns tiros e tudo mais E o Ryu vai Não é nenhum spoiler porque isso está bem no começo Então o Ryu para salvar o Bird Ele vai se parar na frente Vai levar os tiros Aí ele passa a ser tomado pelo Satsui no Hadou Que é o extinto assassino E vai acabar com tudo Vai arrebentar tudo E esse mangá que é assim Ele vai trabalhar justamente isso aí O Ryu está desanimado O Ryu quer parar com as lutas Porque ele não quer virar um assassino Ele não quer trazer o Satsui no Hadou Para frente de novo Aí a Shuni vai falar com ele Vai pedir ajuda para ele Para tentar desmascarar a Shadalu Porque a Shadalu está pegando os maiores lutadores do mundo Para ter como capangas E ela acha que o Ryu pode estar sendo visado pela Shadalu E ela pede ajuda dele para tentar desmancar a Shadalu Aí eles vão em alguns lugares do mundo Vão entrar em algumas lutas de rua Em torneios clandestinos Para tentar chamar a atenção da Shadalu para o Ryu E numa dessas eles vão encontrar a Rose A Rose que é uma cartomante Uma cartomante italiana Que é essa aqui Ela é uma lutadora Mas também é uma cartomante italiana E ela vai dizer o futuro do Ryu Vai dizer que ele vai ter que encontrar uns caras aí Umas coisas que ele vai ter que encontrar Um meio de controlar o Satsui no Hadou E a história Até a metade assim Ela é meio chata Nesse primeiro mangá Ela é um pouco enrolada Ela não se desenrola muito fácil Até que o Ryu Eles vão encontrar o Ken Que é o amiguinho do Ryu Desinfância Que eles lutaram junto Treinaram junto Com o mesmo treinador E daí os dois vão começar a lutar E daí o Ryu fala que o Ken tem que ajudar ele A controlar o Satsui no Hadou Mas o Ken não acredita que ele existe E daí os dois começam a lutar E o Ken manda o Ryu vir com tudo Que é pra ele então despertar o Satsui no Hadou Mas o Ryu não quer ir com tudo Porque ele vai despertar o Satsui no Hadou E daí ele vai matar o Ken E o Ken não acredita Daí eles brigam Aí depois que os dois vão lutar Entre eles Quando eles estão quase morrendo O Charlie Nash Que é aquele amigo do Gaio Ele tá trabalhando junto com a Chunin no caso Ele vai encontrar eles Vai levar pra uma base do exército americano Pra cuidar dos ferimentos deles E depois vão mandar eles Pra Amazônia E lá eles vão E daí lá depois vai começar O segundo volume Que eles vão entrar num torneio Que é justamente da Shadalu Que ele tá sendo administrado pelo Vega Lá Ele tem uma mansão lá E daí eles vão entrar nesse torneio lá Vai ter dois caras que vão estar lutando no início Eles vão entrar no torneio Tem aquela matadora Akami Que é também chamada por Killer Bee Ela tá pra ser morta Daí a Chunin entra na arena Pra tentar salvar ela E daí tem um esquema Na arena Não pode ter mais de dois lutadores Senão o teto baixa Daí a Chunin vai entrar na luta E tudo mais Vai ter um monte de luta lá E coisa e tal E o grande lance É que Isso na verdade foi uma armadilha Pra pegar o Ryu Que quem tá participando lá Desse torneio também É o Adon O Adon era discípulo do Sagat Então ele quer acabar com o Ryu Pra retomar a honra do Muay Thai Que o Muay Thai tinha perdido pro Shotokan E pra dizer que o Muay Thai Era melhor do que todo mundo Que o Muay Thai Era a melhor forma de luta que existia Então ele vai começar a lutar com o Adon E o Adon vai ficar Empurrinhando o Ryu Vai ficar empurrinhando Empurrinhando o Ryu Até fazer o Ryu Mais uma vez Despertar o Satsui no Hadou E daí ali Na verdade Finalmente o Ken vai descobrir Vai aceitar então Que o Satsui no Hadou Realmente existe Aí o Vega vai descobrir Que um cara que tá lá Segurança dele Na verdade é um cara infiltrado Que tá lá Vai acontecer um monte de parada Eles vão voltar pro Japão O Ryu e o Ken E a Chun-Li Vão voltar pro Japão E o Bison vai atrás deles No Japão Daí como já era de se imaginar Como a premissa do Street Fighter Sempre foi essa Menos naquele filme Do Van Damme Que a gente esquece Que aconteceu Vai ter uma luta no final Entre o Ryu e o Bison Tá Uma coisa que eu não achei legal Uma coisa que eu não gostei muito É que eles falam Eles falam muitas vezes Num cara Tem um cara Que conseguiu dominar O Satsui no Hadou Tem um cara Que ele dominou A técnica do punho Não sei o que E esse cara É o grande cara Ele é o único Que vai poder acabar Com o Bison E o Bison realmente Tem medo desse cara Só que eles não Esse cara não vai aparecer Eles vão falar Metade do mangá Sobre esse cara E esse cara na verdade Não vai aparecer Então pra quem não sabe É o outro Esse ponto eu achei chato Tá Mas Pra você que gosta de mangá Pra você que gosta de mangá de luta Pra você que acompanhou a história Do Street Fighter Pra você como eu Jogava o Street Fighter No Super Nintendo ainda E queria saber um pouco mais Da história Vale a pena Tá Não é uma coisa assim Que você joga o teu dinheiro fora Ele é um pouco Não é tão caro É R$19,90 Mas ele é muito legal Ele tem um acabamento bom A capa dele não é tão vagabunda Ele é mangá Então Começa ao contrário Pra quem não sabe E a arte dele Eu achei a arte dele Muito boa Muito boa mesmo Tá Não é nada assim Fenomenal Nada Altamente espetacular Mas é uma arte muito boa E no segundo volume Ele vai ter muito mais luta Então o segundo volume Vai ser bem mais legal Bem mais interessante Do que o primeiro Então Vale a pena Fica aí a dica Street Fighter Alpha Volumes 1 e 2 4 e 5 6 5 7 8 8 8 9 9 10 11